Vamos voltar para o Brasil, então, pegar uma ponte aérea em Paris, Brasília. Vamos lá, vamos falar com o Zé Maria Trindade. Na sexta-feira que vem, o governo Michel Temer completa um ano. E o Trindade, acho que todos sabemos, o presente maior que o nosso presidente gostaria de receber nesse aniversário de um ano de governo, né, Trindade? Se ele conseguisse aí uma certa facilidade na aprovação das coisas, das pretensões que ele tem contra as reformas que o Brasil precisa, ele já ficaria bem satisfeito. Bom dia, Trindade. Pois é, muito bom dia. Olha, Helen, fiquei aqui emocionado. Essa sou eu, essa é minha vida. É lindo, eu não sei, eu estou romântica, eu acho lindas essas histórias de amor. Helen, eu acredito no amor. Eu também. Mas, olha, voltando aqui para o lado pesado da vida, né, o que o presidente Michel Temer está precisando mesmo é de apoio e a popularidade que ele não tem, né, isso é um dos governos mais impopulares do Brasil. Mas ele garante que não precisa disso, não. Diz que precisa de apoiar as reformas constitucionais e quer ser lembrado como o presidente que teve coragem. Olha, Ligar, um governo que não tinha também muita expectativa, ninguém apostava muito no governo Temer, não. Foi um acidente, ele foi muito discreto no governo Dilma, brigou, mandou cartinha, mas quando assumiu, impôs um ritmo diferente de reformas constitucionais. As principais, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Perdeu ao longo deste ano a batalha da comunicação. Tanto que a reforma trabalhista sempre, tradicionalmente, é a mais polêmica aqui no Congresso Nacional. Foi por isso que quando a reforma trabalhista foi aprovada, eu disse que caiu um tabu, foi quebrado um tabu. Ninguém admitia mexer na CLT e Michel Temer conseguiu. Está na frente agora a batalha da reforma constitucional. Agora, o mais interessante desse legado Temer é esta separação que ele conseguiu. O mundo caindo por ali. O ex-presidente Lula vai prestar depoimento. São quase 100 deputados e senadores envolvidos na Lava Jato, investigados no Supremo Tribunal Federal. E ele ali, andando no Congresso Nacional, em busca do que ele chama do legado Temer, que é esse rearranjo legal para a Previdência e para a legislação trabalhista. É assim que anda este primeiro ano do governo.